Estamos aqui com o doutor Daniel, coordenador do projeto, e esteve aqui em Muzambinho, todas as negociações para vir para cá, e esteve aí presente todos esses dias aqui, fazendo os procedimentos, participando de todos os momentos, aqui durante esses quatro dias. Doutor Daniel, qual é a sensação, como está o coração depois desses quatro dias aqui? Acho que foi um feriado muito proveitoso para nós e para todos os pacientes que a gente conseguiu atingir. Desde o início, nosso objetivo era isso, juntar a nossa cultura com o que a gente encontrou aqui em Muzambinho, que nós ficamos muito impressionados e felizes com essa estrutura. Sinceramente, a sensação é ótima, é de paz de espírito e de dever cumprido. Quanto aos procedimentos, vocês têm números dos procedimentos que foram executados? Nós executamos cerca de 40 procedimentos ao todo, ao longo desses três dias, e com hoje no domingo, ao término do feriado, com todos os pacientes indo de alta para casa, para o término da recuperação. Então, a sensação é de dever cumprido? Sem dúvida nenhuma. É uma experiência completamente diferente da nossa realidade, não só por ser outra cidade também, mas por ser um hospital que a gente não está muito acostumado. Mas assim, a gente se sentiu em casa, os médicos sempre apoiaram muito a gente, então isso fez com que a gente se sentisse mais confortável. Mas com certeza foi muito diferente. Vim para cá, num contexto um pouco diferente do que a gente tem na faculdade, abre mais porta. A gente tem prática e tudo mais na faculdade, mas é diferente. Aqui a gente tem muito mais possibilidade de atuar um pouquinho dentro do campo cirúrgico e até mesmo fora. A gente trouxe alunos do terceiro ao sexto ano e os alunos do terceiro já estavam fazendo coisa que aluno do quarto ou quinto ano faz na faculdade. Então, a gente já queria que todo mundo crescesse bastante. Acho que essa foi a sensação no final. Todo mundo cresceu muito como aluno de medicina e com certeza vai influenciar nos nossos futuros médicos. E até o convívio, não só com os pacientes, mas com os familiares dos pacientes também, ele acredito que tenha sido diferente. Com certeza, com certeza. Os pacientes que eu tive contato, pelo menos todos, muito amigáveis. Os familiares confiaram super na gente. A gente sabe também que a gente está vindo de fora, não é tão fácil sair confiando no médico e tudo mais. Mas acho que a gente conseguiu criar um vínculo muito bom. Tanto os estudantes quanto os médicos com os nossos pacientes e os familiares. E a integração de toda a turma também, voltam mais unidos. Com certeza, com certeza. A gente fez amizades aqui, querendo ou não, dentro da faculdade, às vezes a gente não tem tanto contato com outros alunos. E a gente fez amizade com os enfermeiros, com os instrumentadores, anestesistas, médicos, o pessoal daqui, da equipe da Santa Casa mesmo. Então, acho que foi muito enriquecedor. De fato, foi uma grande imersão para nós aqui. Foi um planejamento bastante longo, na verdade. A gente fez uma triagem de várias cidades. Em Muzambinho, acho que a palavra que mais cabe aqui é hospitalidade. A gente foi muito bem recebido. Aqui na Santa Casa, pela figura do Dr. Andrei, que abriu as portas para a gente, batalhou para a gente conseguir estar aqui e realizar o nosso mutirão. No Instituto Federal, recebeu os alunos com uma prontidão imediata. Mandamos a mensagem e tinha uma disponibilidade fácil para a gente conseguir estar aqui e poder atuar. A parte, já indo para as partes de materiais e doações, a gente conseguiu. Tivemos grandes apoios de empresas de São Paulo, como a Confiança e a Vmed. Funcionaram equipamentos para a gente poder exercer as cirurgias aqui de videolaparoscopia. Um grande apoio que a gente teve também no Hospital Albert Einstein. Todos eles colaboraram juntos para a gente poder estar aqui exercendo as cirurgias e podendo liberar os pacientes hoje com alta tranquilidade para casa. Tivemos contato com o prefeito logo nas primeiras reuniões e o apoio que a gente teve aqui na cidade, tanto da Santa Casa, quanto da Prefeitura, quanto do IEF, foram fundamentais para a gente conseguir estar aqui e exercer o que a gente fez. Hospitalidade, para mim, é a palavra que define o Mozambique. Existe a possibilidade de nova expedição ao Mozambique? Com certeza, é uma oportunidade que fica em aberto aqui. O Dr. Andrei abriu as portas da Santa Casa, o prefeito abriu para recolher a gente, o IEF também disse que receberia nós de novo. A possibilidade existe, sem dúvida alguma. Foi um trabalho árduo, começando quando recebemos a ligação do pessoal do projeto Cavaná. Nós assimilamos isso aí e batalhamos. Vamos fazer esse projeto, vamos fazer esse projeto acontecer. E tivemos a ajuda de muitas pessoas. A nossa Secretaria de Saúde trabalhou demais da conta, toda a equipe. Tivemos o apoio imediato da Santa Casa, na pessoa do Dr. Andrei, que ajudou muito. O professor Ivan, imediatamente após uma ligação minha, se prontificou a ajudar e está aqui. Hoje foi um sucesso essa expedição ao Mozambique, com 40 cirurgias, todos bem, graças a Deus. Hoje recebendo a alta. Então a gente está muito contente. Questionamos um dos coordenadores da possibilidade de uma nova expedição ao Mozambinho e serão muito bem-vindos. Sem dúvida alguma, já conversamos com a coordenação do projeto Cavaná, com o Dr. Daniel. E o Mozambinho está de portas abertas. Todos os projetos do Hospital Albert Inhais, os profissionais que aqui estiveram, o Mozambinho está de portas abertas. A gente tem certeza que a Santa Casa também vai ajudar, temos certeza que o Instituto Federal também vai ajudar. E o Mozambinho está pronto para receber novos projetos dessa instituição. Foi tudo muito magnífico. Essa é a palavra a dizer. E agradecimento tem que ser muito a essa equipe, muito grande. A nossa equipe da Santa Casa também, aos técnicos de enfermagem, aos funcionários da limpeza, aos funcionários da administração, que receberam essa equipe muito bem. E tudo ocorreu da melhor maneira possível. Sem ter a união de todos, eu acho que talvez a gente não estaria aqui dando essa resposta positiva a todos. Eu acho que a união foi incrível. Essa equipe é muito incrível. Esses cirurgiões são incríveis profissionais, incríveis seres humanos. E esses meninos, acadêmicos de terceiro ao sexto ano da faculdade do Albert Einstein, serão futuros médicos exemplares. Porque principalmente são muito humanos. Conheceram a população de Mozambinho, abraçaram essa população com muito carinho. E a população ficou muito agradecida. Os familiares, com seus recém-operados, seus pais, irmãos, filhos, recém-operados, ficaram muito satisfeitos e com a alegria de uma fila que estava há muito tempo para ser realizada. Eles realizaram num final de semana e foram embora com altas no dia seguinte dos procedimentos, todos caminhando, todos felizes e todos muito agradecidos, porque essa equipe que atuou aqui nesse feriado realizou. E agora a equipe local aqui, que vai dar o atendimento pós-operatório, mas com certeza sem nenhuma intercorrência. Sim, sem nenhuma intercorrência, porque não aconteceu nada nesse período. Nós temos o doutor Márcio, que é o cirurgião atuante no Hospital de Mozambinho, que dará o pós-operatório a esses pacientes, para que a gente tenha um feedback também desses pacientes posterior a essas cirurgias. Projeto Galaná, inspeção Mozambinho! Projeto Galaná, inspeção Mozambinho! Projeto Galaná! Projeto Galaná, inspeção Mozambinho! Projeto Galaná! 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 Obrigado.